Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos aqueles que me veem e me ouvem aqui presentes, também pelo rádio e pela televisão, cumprimento a todos. Eu queria me dirigir àquelas senhoras viúvas, com os filhos já criados ou até sem filhos, que de repente recebem pela viúves uma pensão do falecido, marido, que a deixa com um substancial recurso mensal. É casos em que o falecido recebe uma complementação de aposentadoria, daquela que o INSS paga, vindo de uma outra instituição, no caso do Banco do Brasil acontece isso, Petrobras acontece isso, CESP acontece isso. Esta senhora, então, agora, sozinha, vamos admitir aí com recursos da ordem de 10, 12, 15 mil reais mensais, ela resolva distribuir esse dinheiro de acordo com as suas necessidades. E ela, então, pega um envelope, escreve assim, farmácia, e reserva lá 300, 400, 500, 600, 700 reais por mês para a compra dos medicamentos que ela necessita. Aluguel. Digamos que ela pague mais 1.200, 1.500 reais de aluguel. mercado, tanto, tanto, somada à despesa dos envelopes, dá um total, digamos, de 10 mil reais. Mas ela tem 12 ou tem 15. O que ela faz? Ela guarda esses 2 mil ou esses 5 mil excedentes, guarda ou resolve empregar numa outra coisa de diletantismo, vou fazer uma viagem, vou fazer um passeio, enfim, não é da nossa conta. Então, esta pessoa tem uma vida tranquila. Por quê? Porque os recursos são suficientes para que ela supra as suas necessidades e para que ela ainda disponha de um caixa para aplicação em eventuais emergências. Vamos mudar o exemplo agora. Vamos pegar a grande maioria, vamos pegar uma senhora de idade que fica viúva, de um desses cidadãos que trabalhou a vida toda e deixou uma pensãozinha do INSS. Digamos que ela receba aí 1.800 reais por mês para viver e que essa senhora vai fazer a mesmíssima coisa. Previdente, ela vai pegar alguns envelopes e separa uma determinada quantia para comprar os remédios, uma determinada quantia para pagar o aluguel, uma determinada quantia para um mercadinho simples e acabou o dinheiro. Não tem mais dinheiro, está tudo ali guardado nesses envelopes. Suponhar agora que por um azar desses do destino, ela contrai uma nova doença, precise ir a um médico, o médico receita alguns remédios caros que superam o valor que ela tem reservado no envelope destinado à farmácia. Ela tinha guardado 300 ou 400 reais na farmácia, mas ela vai precisar agora, esse mês, gastar 700 reais. O que essa senhora tem que fazer? Essa senhora tem que pegar o envelope do aluguel, não tem jeito, tem que pagar, senão vou sofrer despejo. Tem que pegar o envelope reservado para comprinha mensal e tem que tirar 200, 300 reais desse envelope. Mas espera aí, o que vai sobrar, não dá para comprar as coisas necessárias para a sua sobrevivência digna. Ela dirá, paciência, esse mês eu vou gastar menos, eu não vou inserar a casa, esse mês eu vou, não vou lavar toda a roupa, vou usar uma roupa só e vou ficar quatro, cinco dias com ela. Ela vai ter que fazer alguma coisa para poder superar o problema. Entenderam? Este segundo exemplo é o exemplo da administração pública. A administração pública não guarda o dinheiro em envelopes. A administração pública põe o dinheiro num negócio chamado rubrica. Quando se faz o orçamento, se coloca na rubrica quanto é que se vai gastar naquela rubrica durante aquele ano. E que dinheiro é esse? É o dinheiro que a prefeitura, no caso do exemplo, arrecada. A prefeitura recebe um dinheiro dos nossos impostos, nós todos pagamos os tributos, que é a única fonte de renda que a prefeitura tem, exceto doações. E aí, então, ela distribui isso dentro desses envelopes chamados rubricas. Então, na rubrica da saúde tem um determinado valor. X. Ocorre que com o surgimento de problemas tipo aposentadoria de pediatras, falta de pediatras, não tem gente suficiente para atender. O que a prefeitura precisa fazer? Precisa gastar mais nessa rubrica. Mas não pode, não tem no envelope. Então, ela tem que tirar de outro envelope, ou seja, tirar de outra rubrica. Toda hora, o diário oficial está mostrando aí os decretos do prefeito, tirando o dinheiro de uma rubrica e passando o dinheiro para outra rubrica. O que é preciso entender munícipes é que assim como aquela senhora pobrezinha precisou tirar dinheiro do envelope do mercado para suprir o da farmácia, toda vez que a prefeitura tira dinheiro de uma rubrica, ou verba, na verdade, de uma rubrica, ela desabastece aquela rubrica. Não dá mais para gastar aquilo que se tinha pretendido gastar. então tem que economizar. A prefeitura não tem outro dinheiro. O dinheiro da prefeitura vem de nós. O dinheiro da prefeitura é público. Por isso é importante que nós saibamos onde é que nós achamos que a prefeitura deve gastar esse dinheiro. Nós, vereadores, representamos o povo e o dono do dinheiro é o povo. é o povo que paga. A prefeitura não tem dinheiro. O dinheiro público é dinheiro nosso, que a prefeitura administra, porque nós demos um voto de confiança a alguém quando ele se candidatou e dissemos esse deve administrar bem o nosso dinheiro e pusemos ele lá na prefeitura. então agora é nosso dever examinar estas coisas e verificar se os gastos estão sendo feitos nos lugares que a gente entende que deva. Nós temos que estabelecer prioridades aqui. Isso é fundamental. Como disse o coronel Meira aqui, e aqui não se trata, desculpa, coronel de seguir este ou aquele vereador, mas esses assuntos são de todos nós. Eu vou fazer uma parábola pequeníssima para poder mostrar o que eu falo. As águias fazem os seus ninhos na parte mais alta da montanha para não serem atacados. E lá elas criam seus filhos quando eclode os ovos. E elas alimentam os seus filhos lá, levam o alimento até o alto da montanha e colocam no bico dos seus filhos. Mas quando esses filhos já estão suficientemente criados, a águia com o bico joga eles para fora do ninho. Aí dirão os senhores, e aí? Aí ou se vira, ou aprende a voar ou se esborracha no chão. A águia não dá segunda oportunidade. A águia desafia por vocês o que eu tinha que fazer. agora cuidem-se, se virem. Na legislatura passada, eu atendi por várias vezes aqui o pessoal da Liga Bauruense de Futebol Amador, reclamando que eles não tinham lugar para funcionar, dinheiro para pagar os árbitros, mesários, etc. e tal, precisavam da prefeitura para isso, não tinha o campo, não tinha nada, mas só tem vontade de jogar futebol. Só tem vontade de jogar futebol. As pessoas que participam desse esporte têm que arrumar ou quem goste deles e ajude com patrocínio, ou que eles mesmo arrecadem o suficiente para se divertirem. o dinheiro da prefeitura tem que ser gasto com os amadores, com as crianças, com profissionais que ensinem esporte, que dêem lazer e cultura às crianças. É aí que tinha que ir dinheiro nosso. Por isso que nós temos que nos preocupar com essas coisas, sim, coronel. Só divido um pouquinho do senhor, porque eu acho que realmente esse ano vai ficar difícil de fazer isso, porque já está tudo comprometido, o campeonato já está aí, não dá para mexer, mas do ano que vem nós não podemos deixar esse assunto passar. Está certo? Eu tinha mais um assunto para tratar aqui, mas eu vou pedir então a reserva do meu tempo para os cinco minutos que eu terei para explicações pessoais. Muito obrigado.